Tudo que eu queria era poder te ver agora Mas a chuva é tão forte lá fora E as correntes que me prendem E eles que me rendem Eu tenho medo Vou te contar um segredo As paredes são tudo que eu vejo Mas no espelho Eu imagino você Deitado no chão gelado Nos imagino lado a lado Você olha pra mim e diz Vai ficar tudo bem sim E me toca o rosto e eu já não sinto Tanta dor A minha pele volta com Meu medo é você ir embora Eu não poder ter a oportunidade Eu acredito agora com você Meu medo é de ir no fim Nem do meu nome você se lembrar Nem do meu rosto você vai se recordar Você se passa de me esperar E a corrente nos meus pés E eu ver no chão E eu ver no chão Amém